Neste vídeo, você confere alguns produtos que, na minha opinião, toda dona de casa merece ter. Porque eu acho que são úteis e fazem a diferença no dia a dia. E na minha opinião, toda dona de casa ou dono de casa merecem ter, são esses paninhos laváveis e reutilizáveis. Esse rolo aí é da Betanin e eu gosto muito dele. Eu já até postei sobre ele no Instagram, como você pode ver na foto. O pacote vem com 64 panos. Gente, eu comprei ele em fevereiro deste ano e agora a gente está no fim do ano e ainda tem panos aí nesse rolo. Então duram muito tempo, porque como o paninho é bem resistente, dá para fazer várias lavagens e eles ficam novinhos de novo. Então dá para reutilizar bastante. Na embalagem diz que ele tem íons de prata e que ele elimina 99,9% das bactérias. Ele é super absorvente. Eu sinto isso quando eu estou limpando as superfícies. A sujeira gruda nele bem rápido, então a limpeza fica bem prática e bem eficiente. Eu recebi há um mês esse kit de limpeza da marca Positiva. São produtos com ingredientes 100% naturais e sustentáveis. E eu gosto bastante dessa proposta de produtos que se preocupam com a preservação do meio ambiente, o cuidado com os animais, com a sustentabilidade. Eu estou amando usar esses produtos e esse é um multiuso concentrado, que rende até 16,5 litros. Ele veio com esse vaso de 500 ml, onde eu posso colocar uma pequena quantidade desconcentrado e completar com água. Eu vou fazendo isso ao longo do tempo e esse concentrado rende bastante. Aí dá para fazer mais de 30 misturas usando todo esse litro de multiuso concentrado. Eu recebi também esse lava-louças, que para mim foi excelente, porque recentemente eu desenvolvi uma alergia a detergente de cozinha. Esses detergentes comuns que a gente vê em mercado, eu acho que por usar demais, por conta dos cuidados contra o coronavírus, minhas mãos começaram a ficar descascando demais e com sinais de vermelhidão. E esse lava-louças da Positiva não me causa alergia. Esse sabão de coco, que é 100% natural, uma ótima opção, inclusive para lavar roupas de bebê. E essa bucha vegetal, que eu estou amando, é muito eficiente na limpeza, gente. No vídeo do sábado passado, eu falei sobre a esponja de silicone, que eu também recomendo. Eu uso aqui em casa e com essa bucha vegetal, eu nem sinto mais necessidade de continuar usando a esponja tradicional, aquela amarelinha, né, para limpezas mais pesadas. Essa bucha vegetal já é suficiente. Ela pode ser usada durante dois meses e a higienização dela é bem simples. Basta ferver uma vez por semana em um litro de água por cinco minutos. E depois dos dois meses de uso, ela pode ser descartada junto com resíduos orgânicos. E uma coisa muito importante sobre esses produtos, que eu acabei de falar da Positiva, você pode comprar com 10% de desconto usando o meu cupom, que é BRUNALEAL10. E o link está aqui na descrição do vídeo. Gente, você também ama sacolas de mercado reutilizáveis? Então, eu sou dessas. Eu tenho várias aqui, de várias estampas. Esse modelo que eu comprei é bem resistente, aguenta bastante peso. Tem essas alças aí que dão para colocar a sacola no ombro e fica mais confortável. Além disso, é um produto sustentável, né, porque evita o uso de sacos plásticos. Por isso, ela está aqui na lista de produtos que toda dona de casa ou dono de casa merecem ter. Mais um item que eu vou citar nesse vídeo é a tábua de corte de vidro. Eu tenho essa, gente, há anos. E ela é muito resistente e linda, né? Eu não uso tábua de madeira porque eu não acho higiênica. Essa de vidro é maravilhosa para cortar. Não arranha e a limpeza dela é super fácil. Não guarda cheiro também de alimento. Enfim, eu acho que toda dona de casa merece ter uma tábua de corte de vidro, sério. E o ideal é que você procure de uma marca boa, né, com vidro resistente. Outra sugestão para as donas e donos de casa é esse saquinho aí de pano com zíper que serve principalmente para lavar peças íntimas. Eu comprei um pacote com três unidades de tamanhos diferentes. Um maior, um médio e um pequeno. Ele tem um tecido respirável, né, com esses furinhos bem pequenos. E custou aproximadamente 20 reais o kit. Para quem mora em Santo Antônio, gente, eu comprei no Armazém Buri. Mas você pode também encontrar na internet. Esses saquinhos são ótimos para colocar peças delicadas na máquina. E assim preservá-las mais, né. E esses saquinhos também podem ser úteis para organizar peças pequenas para colocar na mala de viagem. Ou organizar peças no guarda-roupa. Enfim, são versáteis e muito úteis. Eu sei que tem muita gente que já usa, já conhece esses saquinhos. Mas para quem não sabia da existência deles, fica aí a dica. Bom, e agora eu vou falar do nosso desafio valendo esse aspirador de pó vertical da Filco. Inclusive, é um produto que eu acho que todo mundo merece ter. Porque é tão prático e eficiente. Se você for comparar um aspirador de pó a uma vassoura, o aspirador ganha disparado, gente. Ele é ótimo, principalmente para quem tem alergia à poeira. O aspirador limpa muito bem a casa. Quem acompanha meu canal sempre sabe que eu havia feito uma enquete na aba Comunidade aqui do YouTube para saber se as pessoas curtiam a ideia de eu presentear um inscrito ou inscrita aqui no canal com esse aspirador, que é semi-novo. Eu usei durante quase dois anos e ele está funcionando perfeitamente. E eu só não estou usando mais porque surgiu a oportunidade agora de comprar um aspirador sem fio. E aí a enquete bombou e muita gente curtiu a ideia. Então está lançado agora o desafio, que vai ser o seguinte. O desafio será compartilhar este vídeo. E onde você pode compartilhar? No WhatsApp, Instagram ou Facebook. Não precisa ser em todas essas plataformas, tá? Você pode escolher uma dessas plataformas aí para compartilhar. Mostrando aqui na tela do meu celular como é que faz esse compartilhamento, você vai no vídeo, clica nessa setinha e aí aparecem os aplicativos para você compartilhar. Primeiro, fazendo um exemplo aí do WhatsApp. Aí você seleciona uma pessoa ou até cinco contatos do seu WhatsApp. Clica na setinha verde e aí você já consegue compartilhar, clicando mais uma vez nessa setinha verde. Depois você vai em cada contato para o qual você compartilhou e vai printar a tela do seu celular. Se você não souber como é que printa a tela do seu celular, pergunta para alguém. É bem simples. Qualquer celular, smartphone faz isso. E agora eu vou mostrar o compartilhamento no Instagram. A mesma coisa. Você clica nessa setinha aí de compartilhar. Copia o link e você pode compartilhar naquelas mensagens no direct do Instagram. Você seleciona os seus contatos. Eu acho que no Instagram você pode selecionar um por um. E vai compartilhando para quem você quiser. E depois faz o print da tela do celular. E vai deixando essas imagens dos prints salvas no seu celular. Se você puder, faz uma pastinha para organizar. E para compartilhar no Facebook é a mesma coisa. Basta clicar ali no ícone do aplicativo. E aí você pode postar no seu feed de notícias mesmo ali do Facebook. Com uma postagem comum. Esse compartilhamento também está valendo no Facebook. Apareceu ali, você só é printar também. E aí no dia que você for enviar esses arquivos. Só é você selecionar todos esses prints dos compartilhamentos. E enviar por e-mail. E uma coisa importante. Você vai colocar o endereço de e-mail que está aqui na descrição do vídeo. E no assunto do e-mail. Você vai digitar desafio aspirador. É importante que você coloque esse assunto. Para identificar na hora de fazer a contagem. Quem fizer a maior quantidade de compartilhamentos. Ganha o aspirador. E aí você me pergunta. Como é que eu vou ter acesso a essa quantidade? Cada compartilhamento que você fizer. Você vai printar. Você vai dar um print. Tirar uma foto da tela do seu celular. E aí você vai armazenando esses prints aí no seu celular. Quando for no último dia do desafio. Dia 4 de dezembro. Você vai enviar todos esses prints em um só e-mail. Não é para enviar cada print em um e-mail. Você vai enviar apenas um e-mail. Com todos os prints. Para o endereço que está aqui na descrição do vídeo. E esse envio você só vai fazer no dia 4 de dezembro. Que é o prazo final do desafio. Eu vou receber esses e-mails. Fazer a contagem. Conferir. E se houver empate com dois ou mais participantes. Vamos ter que refazer o desafio. Apenas com os empatados. E presentear um único ganhador. Ou ganhadora do desafio. Que começa neste exato momento. E termina no dia 4 de dezembro. Então você tem esses dias aí. Para fazer esse compartilhamento. Lembrando que eu estou no Instagram também. A minha página é blog Bruna Leal. Lá eu sempre posto coisas do meu dia a dia. Dicas para a dona de casa. Vários conteúdos úteis para você. Me segue por lá também. Vou adorar ter você. Tendo acesso a esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo. Clique em gostei. Essa mãozinha que fica abaixo do vídeo. Se você não é inscrito nesse canal. Se inscreve para não perder nenhuma atualização. Um beijo para você. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho